Olá, tá começando mais um Cultura Aventura. Chegamos ao penúltimo episódio da temporada, mas calma, que semana que vem tem uma retrospectiva com os melhores momentos. Hoje o meu passeio é pela cidade de Santo André, um destino super pertinho para quem vem da capital, do litoral. E eu vou te mostrar essa cidade de um jeito super diferente. Fica comigo e embarque nessa viagem chamada Cultura Aventura. E nessa temporada eu já te mostrei um pedacinho da Itália no Brasil, que foi lá em Serra Negra. Um pedacinho da Holanda também, que foi lá na cidade de Holambra. E hoje aqui o local é conhecido como um pedacinho da Inglaterra aqui no Brasil. E eu já vou conversar com o Guilherme, que tá aqui me aguardando. Tudo bem, Guilherme? Prazer, tudo bem? E a gente já vai começar mostrando o que é esse Locobrec, é isso? Isso, Locobrec faz parte do sistema funicular, que foi construído aqui estrategicamente para ser um ponto de descida e subida da serra, que era o grande desafio, por isso o Paraná Pecaba está estrategicamente localizado. Então o Locobrec fazia o sistema de peso e contrapeso para subir com a carga ou descer com a carga com segurança. O Paraná Pecaba tem um conceito de museu a céu aberto, então tudo que é construído aqui na vila, ou que foi deixado aqui na vila antigamente pela ferrovia, a antiga São Paulo Railway, depois a Rede Ferroviária Federal, é considerado patrimônio tombado por três esferas do patrimônio, tanto conselhos municipais, federais e estaduais, eles conseguem visitar e participar desse momento histórico aí da vila. Vamos andando que eu quero já ir olhando também para aproveitar e eu já vou começar te fazendo uma pergunta que eu acho que talvez muitas pessoas em casa também tinham essa dúvida, assim como eu. Eu não sabia, talvez por um erro, não sei, que Paraná Pecaba fazia parte de Santo André. Muita gente também pensa isso? Pensa, pensa isso porque não tem uma ligação direta por terra, né? A pessoa não consegue pegar um carro de Santo André, chegar até Paraná Pecaba sem ter que passar por outras cidades, Mauá, Rio Grande da Serra ou São Bernardo do Campo. Então a gente explica que por ser um patrimônio, um local que não tem ligação por terra, mas faz parte de Santo André porque a Represa Billings acaba cortando o município, por isso que tem essa ligação histórica que a partir de 2002 o prefeito antigo Celso Daniel fez a compra dos imóveis da vila e a prefeitura começou a gestão do patrimônio. Legal. Guilherme, aqui então você me explicou que é um conceito de museu aberto, então já tem essa Locobrec, né, que eu conheci como Locobrec. Tem uma vila para cá também, o que mais que as pessoas podem encontrar aqui que a gente vai conhecer também? Então, aqui foi uma vila de operários, né, então tem as casas que os operários usavam. E tem pessoas que moram aqui ainda. Sim, tem pessoas que moram aqui ainda, hoje a vila é voltada mais para o turismo, né, tem o turismo pedagógico durante a semana e o turismo de aventura e de museus durante o maior semana. Não dá para se hospedar aqui. Tem hospedagens também, tem pousadas, tem restaurantes, tem cafés, bistrôs, então tem diversas opções, tanto para quem quer vir para curtir uma trilha, fazer um passeio mais de aventura ou para contemplar a parte histórica também. Que legal, então vamos lá, vamos continuar aqui o nosso passeio pela Vila de Paranapiacaba, é isso? Vamos lá. Vila de Paranapiacaba, vambora. Guilherme, chegamos então aqui na nossa próxima parada, que é a estação que recebe passageiros aqui. Isso, aqui é a antiga garagem das locomotivas, hoje ela foi restaurada para ser a chegada do expresso turístico da CPTM, e vem até a cidade de Santo André, Paranapiacaba, né, ele sai da estação da luz. Isso, vamos explicar. Quem é da capital, dá para chegar aqui de trem, então. Isso, o trem turístico, ele sai da estação da luz, vem até Paranapiacaba, ele para na estação Santo André, Celso Daniel. E é um trem diferenciado, é um trem de turismo que é justamente para esse passeio. Isso, diferenciado, ele vem aqui, ele sai da luz às 8h30, fica aqui até às 16h30, e aí as pessoas durante o dia conseguem fazer os passeios, conseguem se divertir. Então vem de trem, para, desce aqui, dá para conhecer todo, fazer todo esse passeio e volta de trem também. Isso, volta com o mesmo trem, o mesmo trem que vem, ele volta. Legal, então aí, quem é da capital, estação da luz, dá para chegar aqui em Paranapiacaba também, já curtir um passeio diferenciado, né? Isso mesmo. Vamos continuar andando aqui. Guilherme, nós chegamos aqui no finalzinho da estação e eu estou vendo que tem um relógio ali, que também é um marco aqui nessa cidade, né? Dá para a gente, quem está aqui na estação, consegue ver. Fala para mim um pouquinho sobre esse relógio. Isso, o relógio, ele é um símbolo, né, da cultura inglesa, né, ele está presente tanto lá em Londres, quanto em algumas estações aqui do Brasil. Esse relógio é da marca Johnny Walker, então ele foi trazido aqui para Paranapiacaba. Muita gente fala que ele é uma réplica do Big Bang, mas ele não é. Tá. E ele está aqui, né, desde 1860, nessa década que foi construída a vila. Ele sofreu um incêndio e foi restaurado em 2017. Também é declarado como patrimônio. Sim, toda a vila de Paranapiacaba é patrimônio. Então a gente vai continuar aqui o nosso passeio pela vila de Paranapiacaba. Guilherme, vamos agora entrar num castelo, é isso? É isso, aqui é a casa do engenheiro-chefe, Museu Castelo. Vamos lá conhecer, hoje é um museu. Então é uma casa que foi a casa construída para o engenheiro-chefe, é isso? Isso, as casas aqui eram hierarquizadas. Então tinha a casa dos foguistas, tinha as casas dos maquinistas, tinha as casas dos operários mais simples e tinha a casa do engenheiro-chefe. Essa casa é a casa mais importante da vila. Então vamos conhecer agora o castelo. Vamos entrar agora então na casa, né Guilherme? Me explica um pouquinho como é que funciona a visita aqui, é um museu, né? Virou um museu, era a casa do engenheiro-chefe e hoje é um museu para visitação. Isso aqui é contada um pouco da história de como viviam os engenheiros-chefes aqui na vila. A visita é monitorada com monitores que fazem parte aqui da vila de Paranapiacaba, moradores, empreendedores de Paranapiacaba. Então aos sábados, domingos e feriados a visitação é espontânea, das 10h às 15h30. Só chegar aqui que tem um monitor aguardando. Só chegar dentro desse horário? Isso. E os outros dias? Os outros dias com agendamento. Vocês recebem também escolas? Sim, sim. A gente tem aqui o turismo pedagógico bastante forte durante o ano letivo, então a gente recebe escolas de São Paulo toda. Então a gente consegue trazer esse público também para trazer um pouquinho da história da ferrovia aqui para as crianças. Maravilha, então vamos entrar. Aqui é o escritório do engenheiro-chefe, né? Isso aqui é a cor verde, né? Ela remete à criatividade, então dizem que quando ele estava por aqui ele conseguia desenvolver os projetos para a melhoria da ferrovia e trazer mais benefícios aí para a empresa. Ó, pezinho balançando já de irritação, porque aqui, Guilherme, é o quê? Aqui é uma sala de espera. Isso, aqui na casa do engenheiro-chefe tinha uma sala de espera que os operários aguardavam para fazer reuniões ou para pedir aumento, alguma coisa para o chefe. Então quando eles ficavam aqui muito tempo, tomavam o famoso chá de cadeira e aí ou ficavam irritados e iam embora, né? Com fome ou irritados, ou então o assunto já ia sendo mais... Já fica com pressa e quer ir embora. Agora, outra coisa que o Guilherme estava me falando, até a cor das paredes, né? Isso também era proposital, que é a cor vermelha, que já causa essa irritação, essa fome. Aí ou a pessoa esquece o assunto e vai embora, ou fica mais a ideia, então era que todo mundo... Ah, vai embora, chega, deixa para o outro dia, não vai pedir nada de aumento, volta para o seu trabalho. É isso. Olha só que interessante, muito legal, muito legal. Vamos continuar, então. E agora, então, hora do jantar, que hora mais maravilhosa. Então aqui também é uma representação de como era essa sala de jantar. É uma montagem cenográfica, né? Você estava me explicando. Que representa como eram as peças na época mesmo, né? Isso, assim, muito luxo, né? O pessoal na Inglaterra tinha esse... Muito luxo. Tinha esse requisito, né? De ter bastante coisas luxuosas, então eles acabavam colocando muitas peças de prata, né? Para poder o engenheiro ter toda a capacidade de poder trazer um conforto para a família e lembrar um pouquinho da casa dele. E olha só que interessante isso aqui também, ó. Vem ver aqui comigo de pertinho, ó. Um gramofone, então, ó. A época não... Geralmente a gente não pode colocar a mão, né? Nas coisas. Mas então tem um disco de vinil que tocava e aqui sai a musiquinha. Estamos entrando agora no dormitório do casal, é isso? Bem diferente do dormitório da criada lá de baixo, né? Tinha essa diferença, né? Isso. Aqui pode ver que as cores são mais neutras, o ambiente é mais quente, então eles tinham um conforto térmico maior. Eles conseguiam aqui descansar das tarefas, mas sem tirar os olhos da família. E já que estamos numa vila inglesa, a nossa última parada, então, é Memorial Charles Miller. Vamos falar dele, que foi o responsável por trazer o futebol aqui para o Brasil. Isso mesmo. Charles Miller, ele era brasileiro, né? Ele, ao ir para a Inglaterra, né, para estudar, ele foi jogador lá nas escolas da Inglaterra e ele acabou trazendo na sua bagagem. Quando ele retornou, uma bola, apito, as regras e acabou difundindo o futebol da maneira que se joga hoje no Brasil. E qual que é a ligação dele com esse local aqui? Então, Paranapiacaba era o berço da São Paulo Railway, né? Um caminho estratégico, então, Charles Miller, ele trabalhou na ferrovia. Olha que interessante. Ele não morou aqui, mas ele trabalhou na ferrovia, então ele tem essa ligação aí por conta da São Paulo Railway. Então, vamos lá. Vamos conhecer agora, então, o Memorial Charles Miller. O Memorial Charles Miller E para encerrar, aqui é o primeiro campo com as medidas oficiais de futebol do Brasil. E claro que para trazer sorte, eu vou chutar uma bolinha. Não estou com chuteira, mas vou fazer o gol. Olha lá, hein? Uh! Gol! Gol! Torcida! E acabamos de sair lá de Paranapiacaba. E agora eu vou bater um papo com o Fábio, que é o secretário de meio ambiente da cidade de Santo André. Aqui da cidade, por quê? Viemos de um local cheio de verde e estamos agora aqui com esse contraste super legal, né? É verdade. E Paranapiacaba, né? Santo André é muito conhecido por conta dos parques e meio ambiente também, né? Fala pra gente um pouquinho mais, Fábio. Vanessa, Santo André é uma cidade privilegiada do ponto de vista ambiental, né? Nós temos 62% do território andreense de áreas de mananciais produtoras de água e oxigênio. Nós fornecemos água para toda a região metropolitana, parte da Baixada Santista, da onde vocês são, né? E aí para o próprio grande ABC. Então, essa área de 62% do território, né? Muitas pessoas até não conhecem quem habita aqui na parte urbana, que vocês estão vendo que nós temos também uma parte urbana super organizada com esse espaço municipal, que é uma obra de arte, né? Que é também motivo de orgulho do andreense. Muita gente da própria cidade, da parte urbana, às vezes não conhece essa área de mananciais e a área de Paranapiacaba, que é uma joia do ponto de vista ambiental, hídrico e histórico, né? Então, Santo André sempre privilegiou e valorizou essa parte, né? Lembrando que aqui na parte urbana, que é onde a maioria das pessoas vive, nós temos 11 parques municipais geograficamente distribuídos e tal sorte que todo o habitante de Santo André tem um parque, todo o munícipe tem um parque à disposição muito próximo, né? E para nós que estamos no meio ambiente, é motivo de muita alegria e muito orgulho, porque nos levantamentos feitos pelo atual governo Paulo Serra, que é o nosso prefeito municipal, o maior orgulho do andreense quando se faz essa pergunta, né? Qual é o item que causa o maior orgulho para você que mora na cidade? São os parques municipais. Então, afora toda essa beleza natural que vocês viram lá em Paranapiacaba, nós temos dentro da área urbana equipamentos de turismo muito interessantes. Os parques municipais, nós temos unidades de conservação, né? Santo André tem cinco unidades de conservação, que são áreas privilegiadas também do ponto de vista ambiental. Temos um departamento de bem-estar animal, porque de toda essa parte de proteção ambiental da cidade, acabam vindo para a cidade, para a área urbana, animais silvestres. Então, todos os dias a gente tem aqui captura e resgate de pássaros, répteis. E nós temos aqui hoje na Avenida do Estado também um caso bem interessante, que são as capivaras, né? Sim, sim. O Santo André está sendo uma cidade tão cuidada do ponto de vista ambiental, que nós temos um grupo de capivaras enorme que vive ali no Tamanduatei, né? Que maravilha. Então, tudo isso somado, assim, entrega um turismo de qualidade para as pessoas que vêm aqui. Lembrando também que nós temos o Parque Sabina, né? Nós vamos para lá, é o nosso próximo, a nossa próxima parada é o Parque Sabina. Pois é, que é dentro do Parque Central, que é um dos maiores equipamentos da Secretaria do Meio Ambiente. E que lá nós temos o Serpentário, tem a questão dos dinossauros, tem uma réplica de dinossauros. Tem um... O Pinguinário, que eu já estou sabendo, que eu acho que é o maior da América Latina também. Primeira reprodução de pinguins em cativeiro. Exatamente. Olha, eu já estou sabendo tudo de Santo André. Muito legal. E também nós temos lá o Planetário, que é o mais moderno e maior planetário também da América Latina. dentro de um equipamento que serve às crianças de Santo André. Durante a semana, os 40 mil alunos da rede pública de ensino... Isso é muito importante. ...visitam gratuitamente esse equipamento e aos finais de semana ele é aberto ao público. Então, eu queria convidar todos aí que estão nos assistindo a visitar não só a Vila de Paranapiacaba, como os parques da cidade e o Parque Sabina, que é um orgulho para nós. O que não falta, eu sempre falo, é um destino muito pertinho para quem vem da Baixada, que grande parte do nosso público é de lá, mas também o programa fica na internet. Então, quem é da capital também tem diversas opções aqui, muito pertinho. E eu vou pedir agora... A gente, nós estamos aqui agora na terceira temporada do programa e tem uma pergunta que eu faço em todas as cidades que eu vou, que é a pergunta surpresa. Se Santo André pudesse ser lembrada por uma palavra na sua concepção, que palavra seria essa? Nossa, importante, né? Olha, Santo André é marcado por ser uma cidade tecnológica, por ser uma cidade de ponta. Na Vila de Paranapiacaba, por exemplo, nós tivemos lá todo o sistema funicular, que é um sistema que na época em que foi criado era o ápice da tecnologia industrial do país e talvez um dos maiores equipamentos do mundo. Então, assim, Santo André é uma cidade que está à frente do seu tempo desde o início. Então, se fosse para dizer um pouco sobre a nossa cidade... Eu sei que é uma pergunta difícil. É, em uma palavra, né? Eu estou entre o desenvolvimento... Pode ser duas, vai, pode ser duas. Eu acho que a cidade de Santo André, ela tem... Ela leva muito a sério a questão do desenvolvimento sustentável. Porque ao mesmo tempo que ela incentiva novos empreendimentos, novas edificações na cidade, que tem uma área urbana belíssima, nós primamos muito pela questão ambiental e temos mais de metade do território andreense de áreas preservadas de mananciais. Então, eu acho que são duas palavras. Pode ser. Desenvolvimento sustentável, que é uma palavra do momento, mas que Santo André, desde o seu princípio, respeitou e valorizou. Que maravilha! Então, para a gente finalizar, convida todo o nosso público lá do Cultura Aventura para vir conhecer Santo André. Legal, Vanessa. Primeiro, obrigado pelo prestígio, pela visita da equipe. E espero que vocês, com esse material, consigam, de uma forma entusiástica, né? Conhecer a vila de Paranapiacaba, conhecer os encantos da cidade de Santo André. E que venham, em uma horinha, o Santista ou o morador da Baixada Santista pode estar aqui e desfrutar um pouco dessa cidade tão aprazível que é Santo André. Venham para cá! Se inscreva no canal e ative o sininho. E a nossa última parada aqui na cidade de Santo André é num local super legal. Sabina, Escola Parque do Conhecimento. E tem um personagem super interessante que já está me aguardando aqui para conversar comigo e fazer toda essa recepção. Vamos ver quem é. Vem cá! Olá! Tudo bem? Olá! Boa tarde! Tudo bem? Boa tarde! Qual que é o seu nome? Eu sou o Biti. O Biti! Biti! E você mora aqui na Sabina Parque? Sim! Eu sou o mascote aqui da Sabina. Qual o seu nome? Meu nome é Vanessa. Eu estou gravando aqui com Cultura Aventura, que é um programa sobre turismo, viagens e todo mundo vai te conhecer agora. Que legal, Vanessa! Seja bem-vinda! Obrigada! E o que tem de mais legal aqui no Sabina Parque Escola? Aqui nós temos várias escolinhas bem legais. Aqui nós temos a sala da vida, que é o nosso zoológico. Nós temos um novo espaço pra ser tempo. Além disso, temos a tenda sensorial, o piso de ciências e tecnologias, muitas coisas legais. Que legal, Biti! Então, eu vou te pedir licença. Obrigada por receber a minha, a nossa equipe, pra eu poder fazer um passeio nesse parque super legal. De nada! Seja bem-vinda, tá bom? A Ana Paula vai te acompanhar. Ah, Ana Paula! Pode me ajudar aqui no passeio? Olha, ela já chegou aqui. Ela vai te mostrar tudo o ensino de Parque Escola. Maravilha, Biti! Obrigada, viu? De nada! Tchau, tchau! Tudo bem, Ana Paula? Tudo bom? Obrigada, Biti! Então, vamos lá e a gente... Obrigada! A gente vai começar, então, o nosso passeio por onde? Pra onde você vai me levar aí? Vamos pra sala da vida. Sala da vida? Isso, vou te mostrar umas coisas muito legais que a gente tem lá. Já adorei a recepção do beach aqui, então vamos pra lá. Vamos lá, vamos sim. Ana Paula, antes até da gente começar a ver as atrações aqui, eu vou te perguntar como é que é o funcionamento aqui do local. Durante a semana, nós temos atendimentos apenas às escolas, tá? A não ser no período de férias, que ainda não é o caso. Porém, nós atendemos ao público em geral, aos sábados e domingos e também aos feriados. E o horário? O horário é das nove às 17h30, aos finais de semana. Então, isso é importante também você saber que durante a semana funciona mais pras escolas, né? E as escolas que têm interesse em vir aqui, tem que fazer um agendamento? São somente escolas aqui da cidade ou é aberto? Não, a gente tem atendimento a outras redes de ensino. É só entrar no site da Sabina e preencher um formulário lá e aguardar. Então, maravilha. Eu quero começar então a ver esse primeiro espaço que a gente vai conhecer aqui. Isso, aqui é a sala da vida. E aqui temos algumas coisas que já foram vivas, né? Que iniciou-se a vida lá nos primórdios, né? A nossa área de paleontologia. Então, temos aqui um? Ceratossauro nas icóias. Ceratossauro alguma coisa. Isso! Que maravilha. O ceratossauro, ele é do período Jurássico, né? A gente tem outros dinossauros aqui. E o nosso foco é trabalhar com as crianças voltado para as aulas que elas estão recebendo nas escolas. Oi, Ana. Nós chegamos agora aqui então no pinguinário. Isso, no pinguinário. E o que que... Claro que a gente vai viver pinguim. Sem dúvida. Mas eu sei também que aqui tem... Olha, já tem um ali, ó. Me explica um pouquinho sobre a questão da rotina dos pinguins. Que eu tô vendo. Eles estão tomando sol ali agora? Isso. Na verdade, geralmente, em outras épocas do ano, você chega aqui e eles estão na água nadando, né? Nesse período agora, eles estão em período reprodutivo. Então, você pode ver que tem umas toquinhas ali, né? Eles estão nidificando. Eles estão indo para o ninho agora. É o momento do namoro. Isso, eles estão namorando nesse momento. Pinguim também namora, né, gente? Aqui nós temos 25 pinguins. Eles estão todos aqui, mas o nosso alcance de visão aqui tá um pouquinho comprometido porque eles estão no ninho mesmo. Eles se escondem um pouquinho nessa época. Tô vendo que tá bem ali atrás. Isso. Você vai ver alguns deitadinhos ali. Não é preguiça, não. É o período. Vamos dar licença, então, né, para os pinguins, que eles estão namorando e a gente vai continuar o nosso passeio. Exatamente. Aqui tem um espaço muito legal para todo mundo, não só para as crianças. E dá para aprender um pouco sobre física, astronomia, enfim, sempre de um jeito muito didático e muito gostoso. O que vocês puderam acompanhar agora, então, foi a relação de peso, né? É o mesmo peso, mas dependendo do planeta. É o mesmo objeto. Mesmo objeto. Isso. E aí a sensação de peso é diferente devido à atmosfera, à gravidade de cada planeta. Então, em Júpiter é bem mais pesado. Então, em Júpiter a gente também seria bem mais pesado. Bem mais pesado. Estamos chegando, então, Ana Paula, aqui no Planetário. Aqui é tudo meio escuro, porque é para dar essa sensação de planeta mesmo, né? Exatamente. Para tudo ficar mais visual, para a gente conseguir colocar detalhes nas definições. É bem legal. Você vai gostar, Vanessa. Já estou animada e ansiosa para conhecer. Vamos lá. Vamos lá. Por favor. Aqui é o Planetário Johannes Kepler. Uau! E a gente tem um dos mais modernos planetários da América Latina. Estou percebendo. É muito gostoso. Tudo bem, meninos? Você vai ter uma sensação muito boa. Nossa equipe técnica. Maravilha. E o que eu vou ver aqui? Aqui é a sensação de conhecer os planetas. Isso, mas o Planetário te traz diversas possibilidades. Você pode ver planetas, você pode ver o fundo do mar, você pode ver tudo que é possível a gente colocar numa tela de 360 graus. Maravilha. As nossas poltronas, elas são reclináveis. Então, você pode escolher um lugar para sentar aqui. Ali na frente, elas reclinam um pouquinho mais, porque a tela é em cima, né? Tá. E atrás, elas reclinam um pouquinho menos. Eu vou lá na frente, então. Pode ser? Você vai comigo? Vou com você. Aqui, qualquer um? Isso. Pode ficar à vontade. Ok. Estou pronta aqui, Ana, já? Vai começar? Vai, vai começar, sim. Vamos lá. Eles vão apagar a luz aqui para a gente. A gente vai ter uma sensação muito boa aqui hoje. Uh! Uh! Que delícia! Que lindo, Ana Paula! É lindo, né? Incrível! E aí, aqui tem vários... São vários filmes diferentes também. São várias sessões diferentes. Aí, a gente vai mudando de acordo com o ano, com a época. No mês das crianças, geralmente, a gente faz mais voltado ao público infantil. Nós temos sessões adaptadas para surdos, para cegos com audiodescrição. Então, cada sessão é dedicada a um tipo de público. E finalizando hoje, aqui nesse espaço lindo e interativo também, que é a Praça Tempo, Cultura Aventura de hoje vai ficando por aqui. Semana que vem, tem a nossa retrospectiva com os melhores momentos da temporada. Aproveitem para seguir as nossas redes sociais, Instagram, YouTube e até semana que vem. E aí, a gente vai se inscrever no canal.